O que é o Dr. José Neves? O que nós aqui fazemos também tem muito a ver com aquilo que vai passar para a comunidade, ultrapassa as paredes do hospital e influencia-o a nossa comunidade. Dr. José Neves, antes de mais, obrigado, parabéns e vamos ao vivo. Bom dia a todos, eu sou infecciologista, tenho conflito de interesse nesta apresentação, exceto ser açoriano terceirense e patrício de vitrine de mézio, não tem mais. Eu sou suportinguista, venho com o verde, parabéns ao Dr. Pedro Bastos, que hoje não está a gravar-te encarnada. Parabéns a todos os benfiquistas, porque ontem o João Félix se lembrou, se parecia o Ronaldo. E venho-vos falar de quê? Venho-vos falar de uma área que durante toda a minha carreira profissional, a minha carreira profissional começou, eu tive 38 anos em Santa Maria, comecei a carreira, cheguei a P6, foi o ano que chegou mais longe no Serviço Médico à Periferia, e entrei para a especialidade em 82, nessa altura foi quando foi criado pela infecciologia, e eu sempre gostei de áreas em que, nessa altura, há razão porque eu fui para a infecciologia, andei, passei na medicina, na hematologia, passei em várias especialidades, e a única que nessa altura realmente me sentia realizada era a infecciologia, doenças infectocontagiótas, como se chamavam então. Nessa altura não havia crónicos, curavam-se ao morrer, não havia doenças crónicas. Infelizmente, apareceu depois, já depois está na especialidade, apareceu a infecção para o HIV e a SIDA, que foi uma negação para os infecciologistas, para nós era uma confusão, que era uma doença em que os doentes tinham a doença que tinham de quase todas as doenças, o que para um infecciologista clássico era uma confusão. Eu dediquei-me aos cuidados intensivos, e dentro da área dos cuidados intensivos dentro do hospital, sempre há partos antibióticos e antimicrobianos, antibióticos e antifrágicos. E uma das razões que me levou a aceitar o desafio de ir para vir à Franca, depois de ter estado 13 meses reformado, deixado a direção de serviço de Santa Maria nas condições em que o hospital estava, aceitei o desafio porque achei que se conseguia, num hospital distrital, com boas condições, com boas condições hoteleiras, com boas instalações e com uma equipe de gente jovem, conseguir implementar algo que fosse diferente, que era conseguir implementar uma política em que realmente se provasse que conseguíamos, fazendo uma boa antibióticos, sem usar os antibióticos últimos da linha que toda a gente gosta de tratar, conseguimos ter bons resultados. E essa foi a razão porque eu aceitei vir para cá, quando fui convidado no fim de 2015, foi essa a razão principal, provar que era possível mudar. Qual foi o único problema que eu encontrei e que se mantém no hospital, e que penso que são como problema que... mas isso não depende da instituição que resolveu e é um dos problemas graves, o problema da capacidade, a capacidade de pós-grades. O hospital, quanto a mim, quando começou, já começou com o submencionado, porque já não havia capacidade para a procura, não tem, e o hospital tem um problema grande, para termos bons resultados também do ponto de vista de controle da infecção, é preciso mantermos boas condições hoteleiras. E parte com o problema da pressão, o hospital de Vira Franca é uma das situações recentes. O outro problema que pode ter e que é difícil de tomar de mudar é a questão da urgência. É o fluxo na urgência e o problema da urgência, que é um problema dos nossos hospitais, infelizmente é um problema nacional, porque os portugueses não sei porquê vão todos à urgência, porque lá fazem radiografias, fazem exames e levam provavelmente o antibiótico para casa e vão para a dança. Mas isso, eu sou, como sou da Praia da Vitória, da terra do Vitorino, do Vitorino Mésio, quando começo a falar, perto de um bocadinho, mas vou tentar entrar no tema. Vou-vos falar um pouco do início do que é que é parte do programa de prevenção e controle da infecção e da resistência antimicrobiana. O que é que foi feito nestes três anos de 2016 e 2018 na área da Agenda das Mãos, dos isolamentos, da vigilância epidemiológica, da resistência antimicrobiana e na bioterapia e multimodal. Este programa de prevenção e controle das infecções e da resistência antimicrobiana foi criado em 2013 e resultou, e bem, da fusão do Programa Nacional de Controle da Infecção, que tinha sido criado em 1999, e do Programa Nacional de Prevenção do Controle da Emergência e de Resistência aos Antimicrobianos, criado em 2008, e que foram fundidos, e bem, em 2013, porque, no fundo, não é para e para. Porque é inesorável, se eu uso antibióticos, vou ter bactérias resistentes. E quanto mais antibióticos eu usar, mais resistências vou ter. Portanto, isto é inesorável, não é possível de um alterado, e o que nós temos que fazer é conseguir fazer o mínimo de pressão com os antibióticos que temos, usá-los racionalmente, de modo a não termos bactérias, superbactérias, que é o que estamos a criar, e um dos grandes problemas hoje em dia, a nível mundial, global, é o problema das superbactérias, bactérias resistentes a todos os antibióticos. Infelizmente, o caminho que estamos a ter na parte dos antibióticos, vamos um bocado nisso, porque foi uma das áreas em que grande parte da indústria farmacêutica deixou de investir, porque não era rentável. Neste momento, são poucos que os laboratórios continuam a fazer investigação nesta área. Mas, no fundo, dentro da parte do que é posto ao grupo local de controle da infecção e da resistência aos antirianos, o que é que este grupo trata de funções? Tem como funções de supervisionar a prática da prevenção contra a infecção dos antibióticos, promover a vigência epidemiológica, isolando os doentes e remetendo a parte dos micro-organismos de problema e à alerta para sabermos qual é a situação nacional. Implementar medidas de isolamento em relação aos agentes multiresistentes por causa de reduzir a infecção hospitalar. Nós, no Hospital de Vira Franca, estamos a fazer algo neste aspecto, penso que mais nenhum Hospital de Serviço Nacional de Saúde está a fazer, porque estamos um passo à frente, conseguimos isolar micro-organismos que os outros não estão a isolar ainda, que são, no caso concreto, as entrobacteriases, as produtoras de beta-femazes, de espeto alargado. Nós estamos a isolá-los no Hospital de Vira Franca, os outros hospitais não têm capacidade de fazer, estão preocupados com o fase seguinte, que são as clepcialas produtoras de beta-femazes, que são um problema gravíssimo, que está a emergir nos hospitais portugueses. O que temos também feito é tentar saber como que as pessoas saibam o que é que está a passar em cada serviço e cada unidade, e se publicamos semestralmente os resultados dos antibióticos e dos micro-organismos que temos sensíveis, porque para fazer uma boa antibiótrapia numa instituição, eu tenho que saber o que é que estou a tratar. Portanto, não me interessa nada saber ter dados do Hospital de São João, ou algo de Nova Iorque ou da China, que eu tenho que saber onde estou, qual é a minha realidade, para poder fazer uma boa trapecante antibiótica. Notificar as doenças de operação obrigatória. A parte da higiene das mãos é essencial no hospital. Portanto, é o ponto número um da infecção hospitalar em higiene das mãos. Portanto, e o problema do equipamento de proteção individual e do controle ambiental da transmissão das secretícias. O uso de antibióticos. Um aspecto importante que começou e que tem a ver com a política que foi criada, que é a política do PPCIRA pelo Programa Nacional, que é o índice PPCIRA em relação à revisão dos carvapenemos e quimilonas, que são considerados os antibióticos com maior pressão e maior registro de emergência, em que a ideia deste plano, em 1995, era reduzir-lo 10% ao ano. Ter relações com os deutores de serviços e os enfermeiros e temos eles em cada serviço nesta área do PPCIRA. E, por último, a questão da integração no Programa de Qualidade, que está a ser feita em que no relatório da Comissão de Polariedade de Segurança constam os dados do PPCIRA. Começando pela higiene das mãos. É o ponto número um. É o ponto base mais importante da redução de outras mil dentes infecciosos. Porque os dentes infecciosos não voam. Quem os leva à maior parte, às vezes, são as mãos. Ou dos profissionais de saúde, ou das visitas que os levam para os doentes do lado. Ou que os vão transmitindo. E nós, por exemplo, em Portugal, temos dados concretos, por exemplo, do MRSA, que sabemos que nos autocarros que estão ao pé de Santa Maria e de São João, fomos fazer estudos e estão lá os MRSAs, os Stafirocópolis, a medicinina dos doentes do hospital e que passaram para o ambulatório, e que estão nos autocarros. O que tem a ver com a parte da higiene das mãos ser essencial na redução de outras mil dentes infecciosos. Nós, neste aspecto, mantivemos, de 2016 a 2018, sempre próximo de 79%. Portanto, é uma área que é difícil subir acima destes valores. Estamos a tentar o consumo de saúde de base alcoólica, que neste momento é o principal para a higienização das mãos, excepto os casos do clostridium difícil, e que no Hospital de Vira Franca, por esta política, o clostridium está em redução franca. Nós, em 2018, tivemos 8 casos de clostridium difícil, passámos de 24 para 8, o que tem a ver com a política de controle de infecção. A média nacional anda 73, 72, 73, nós estamos no 78. Neste aspecto, penso que estamos bem e tem a ver com os profissionais. Os piores, normalmente, são quem? São os médicos. Os médicos são os que menos aderem ao cumprimento. Os melhores são os enfermeiros, os técnicos e os médicos. Os médicos e os técnicos são os piores. Os assistentes operacionais estão em segunda. Um outro aspecto que nós temos e que é importante ter são as explicações básicas de controle de infecção e tem a ver com a colocação dos doentes em relação à transmissão causada de infecções. E isto é importantíssimo saber, e uma das coisas que é feita na gestão de camas, porque diariamente nós temos a listagem dos doentes que estão em isolamento e todos os doentes que entram no hospital, sabemos permanentemente, o enfermeiro do BPCira sabe quem é o doente que entra e esse doente é assinalado e é dada a indicação que tem que estar em isolamento e é feita a gestão do internamento de modo a que os doentes fiquem a parte. São quartos, duas camas o máximo, mas ficam em portos. Isto é, os MRSAs ficam num quarto com MRSA, SBL com SBL, KBPC com KBPC. Tentar reduzir a transmissão interdoentes. Um outro aspecto bem importante é a questão das deslocações e dos exames que vão fazer. O doente que tem isolamento é o último e para o bloco ou produtório, quando vai fazer uma visão complementar é o último e para a sala para não contaminar e não transmitir a infecção. Esta é a política do hospital. Nós estamos a isolar estas beta-alactamases de espeta alargada dentro dos grandes negativos, seis meses. Sobre o que devemos ser dos poucos hospitais em que estamos a pôr esta medida durante seis meses, o doente. Porquê o tempo? Porquê que são os seis meses? Porque é considerado o tempo em que em princípio se deixará de estar comunizado o doente. A maior parte destes microalírios estão no intestino. A transmissão da maior parte deles tirando o MRSA que está na pele e os outros são tudo bactérias que estão no intestino. E a transmissão é fical oral. De onde? Porquê que nós temos tido em alguns hospitais portugueses surtos graves de KBPCs? Porque é uma bactéria que se transmite pelas fezes. E se nós temos uma casa de banho com 12 doentes, é lógico que o risco é muito maior. E aí vemos nos hospitais onde temos maiores problemas têm a ver precisamente com aqueles que têm problemas hoteleiros piores em relação às casas de banho dos doentes. Esse é um grande problema. Nós aqui, felizmente, esse aspecto está ultrapassado. Um hospital novo, como disse o doutor Alejandro, temos uma das razões por que também conseguimos fazer isso, tem muito a ver com as condições que temos na instituição. E, além disso, por aquilo que foi investido, o investimento que foi feito nos equipamentos individuais de proteção, nas duvas, porque agora no hospital, se passarem no hospital, nos quartos, atualmente, estão todos assinalados. e há um kit individualizado para quem entra para a visita e para o profissional antes de entrar no quarto doente para usar se for manipulado. Estes aqui, dos resistentes aos capapnemos, é um problema que tem a ver com a resistência e nós estamos a isolá-los até 12 meses, que é aquilo que está das normas. Felizmente, os nossos números de capapcês, comparados com os outros hospitais portugueses, é muito reduzido. Nós, de vez em quando, recebemos prendas, principalmente de Lisboa Central, onde vão os doentes que precisam de apoio e depois voltam muitas vezes, principalmente os cuidados intensivos dos neurocríticos, colonizados por bactérias muito resistentes e aí vamos triá-los a ver se eles não são colonizados ou não. Do ponto de vista de não-fermentadores, que é o Acinetobacta e as Pesolomonas, que são bactérias muito mais sempre associadas à infecção hospitalar, isolamos durante 6 meses, em relação aos Tafidococcus aos 12 meses, em relação ao Clostridium, 6 meses, e o mesmo em relação aos Entrococcus que no nosso hospital são uma raridade. Os números de doentes isolados diariamente no hospital, isto é desde que foi implementado em 2016, no primeiro trimestre, a média tem andado à volta 22, 23 doentes por dia de isolamento que temos no hospital. É lógico que no princípio do ano estando com a gripe, com a gripe aumenta porque os doentes com gripe são postos a isolamento de cutícula e aí nessa fase chegámos aos 30 e 2, 33 doentes. Mas tem-se mantido estável. Do ponto de vista da resistência aos antimicrobianos, isto é essencial e isso é feito porque o hospital, o laboratório e o laboratório de microbiologia de patologia clínica nisso têm cumprido tudo aquilo que é pedido e nós temos que mandar nos microorganismos, no caso de concretos microorganismos que são os alertas são microorganismos que pelo seu padrão de resistência poderão ter que saber o que é que se passa e saber o que é que se passa a nível nacional. E nós temos que os mandar para o Ricardo de Jorge a estirpe a isolado o laboratório manda a estirpe para o Ricardo de Jorge no prazo de 24 horas e o Ricardo de Jorge deveriam desmandar a resposta. O que é que se passa? O que se passa é que o Ricardo de Jorge no ano de 2018 com o número de casos que foram mandados a nível nacional deixou de ter que pensado a resposta. Tanto assim é que uma das coisas que está sempre vista é mudar esta política e reduzir o número de microorganismos que são lido porque durante 2018 não temos resposta do Ricardo de Jorge porque ele não tem o laboratório não tem capacidade para fazer as análises porque é o laboratório de referência. Isso tem a ver tudo a ver com o quê? Com estas entrobacteriáceas e que tem a ver com as entrobacteriáceas com a resistência aos carbapenemes em que o número nós temos tido um número que aumentou ligeiramente mas do ponto de vista geral os nossos números são muito pequenos e não tem significado em relação às ciências a sinatobacter zero em três anos. Do ponto de vista dos problemas o que é que é esse problema? São microorganismos que são isolados no sangue implicam infecções graves sangue e estes não são mandados a estirpes o que tem que se mandar para a direção geral de saúde e recado os casos dos isolamentos que são feitos. Como podemos ver em relação às pessoas não há grande diferença mantém-se estável sinatobacter o número daqui dois isolados entrobacteriáceas até baixou de 2017 para 2018 estafinococos manteve-se com tendência para decrescer do ponto de vista dos entrobacteriáceas que não temos o estreptococos pnemónio aumentou porque? E aumentou porque tem a ver com aquilo que procuramos quanto mais o melhor microbiologia que fizemos num hospital e mais íamos pedir mais isolamentos tem mais medicina de qualidade que posso fazer com o essencial para eu conseguir fazer uma boa antibioterapia eu tenho que saber o que é que estou a tratar porque se eu não tiver um agente isolado nunca posso fazer uma descalação à antibioterapia isto é descalação a um dos princípios bases que é se eu tenho uma bactéria e começo a fazer uma terapêutica pensando que pode ser resistente e tem um resultado e que me diz que é sensível eu vou passar o antibiótico para os mais curtos espectros que é eficaz naquele micro-organismo isto é que é uma prática e isso tem que ser feito e isso é a maneira de reduzirmos a pressão sobre os micro-organismos o que já vos falei há pouco do clostridium durante o ano 2018 temos 8 casos só redução de 18-19 que não tinha aumentado e até reduziu para 8 o que é importante e nós colaboramos a nível nacional isso foi um estudo nacional que foi feito na Europa em que Portugal participou em 2017 do Enquanto de Prevalência Europeu de um Enquanto de Ponto de Prevalência da Resistência aos Antimicrobianos do uso de antibióticos e da infecção hospitalar em que o Hospital de Vila Franca participou e ao nível nacional participaram quase todos os hospitais em que nós tivemos números em 2017 com uma taxa 7.14 de prevalência de infecção hospitalar em que havia o maior produtivo dos homens do que das mulheres o uso de antibióticos neste ano era superior também nos homens do que das mulheres tínhamos 37.66 neste ano de 2017 os dados nacionais depois de corrigidos a média nacional a taxa de prevalência era de 7.8 de infecção hospitalar e o consumo de antibióticos era de 38.8 nós estávamos abaixo da média nos dois mas fomos ver uma coisa vamos ter que repetir isto e implementarmos esta política de fazer anualmente o mesmo inquérito de prevalência de ponto europeu repetir em 2018 e repetimos em 2018 no hospital todo em todos os internamentos e a taxa em 2018 de infecção hospitalar baixou para 3.58 22 casos de infecções para 11 e o uso de antibióticos também caiu de 37.66 para 22.24 o que é que há? o que há é precisamente isto que o Zaman já falou o Dr. Alexandre o problema é cada vez mais nos nossos hospitais nós temos uma população cada vez mais envelhecida temos mais idosos que circulam dos hospitais pós-lados cuidados continuados e que se percute aqui a nossa prevalência a taxa de infecção hospitalar e o uso de antibióticos nos doentes e idosos era superior à média 82% 70% do uso de antibióticos portanto no fundo tem muito a ver também com a população que temos que tratar em relação à resistência antimicrobiana esse estudo foi feito em Inglaterra por um economista o Gilman Hill que foi encarregue de fazer o estudo e de prever o que é que iria acontecer em 2014 e foi publicado no final de 2014 o que é que iria acontecer se a taxa de resistência aos antibióticos das bactérias continuasse no valor que estava o que é que iria acontecer em 2050 e foi feita a projeção a nível mundial e a conclusão que chegou a esse estudo foi que em 2050 se se continuasse neste caminho que estávamos iriam morrer 10 milhões de pessoas anualmente com infecções por bactérias não tratáveis recentes a todos os antibióticos superior ao câncer superior a todas as outras patologias a mortalidade atribuível a doenças infecciais e o que é que isto implica isto implica sabermos com tal importância que eu digo sabermos o que é que estamos a tratar e a fazer são os dados do hospital que são mandados e são publicados e divulgados a todos os profissionais de saúde médicos, enfermeiros farmacêuticos toda a gente recebe no meio esta comunicação dos dados dos micro-organismos do hospital aqui são os grandes negativos isto são os dados do internamento e da urgência em que a E.coli que é a serixa cólica o agente mais preponderante das infecções tanto da comunidade nós temos um aumento dos isolamentos ainda bem mas não temos um aumento das resistências aqui o verde são que mais de 85% das tipos são sensíveis ao antibiótico isto aqui são os números dos antibióticos aqui este tipo bacteriana o encarnado é quando menos quando o número de resistências a maior parte delas menos de 50% são sensíveis aqui o que nós temos é que apesar de tudo temos de ter a noção que conseguimos tratar ainda um monte de E.coli sem termos que usar o fim da linha dos antibióticos que é considerado os carvapenemes e a piparacineta azobaritam que são os dois antibióticos mais largos espectro para tratar bactérias gregativas e no fundo em relação aos outros a clepsiela que vos falei há pouco é um problema nós em relação às KPCs que são recentes aos carvapenemes estamos com menos de 4% de resistência muitas delas não são KPCs o que quer dizer que a nossa situação do ponto de vista de clepsielas recentes aos carvapenemes não é preocupante para já provavelmente iremos também no futuro se continuar como estamos em Portugal a tendência será talvez de aumentar na Grécia neste momento eles estão com uma taxa de KPCs de 65% o que é alarmante o que se passa na Grécia a pessoa de almonas pelo contrário até melhoramos e isso teve a ver com o uso dos antibióticos com menos pressão e as bactérias não tendo a pressão dos antibióticos voltam a adquirir sucessibilidade e isso prova-se que neste caso concreto a pessoa de almona readquiriu sucessibilidade aos três antibióticos mais usados para a estrada em relação à parte das outras entrobacteriáceas provamos que em relação ao meropneum ele mantém 100% de sucessibilidade de apipetase também deixou de ser usado a tanta pressão voltamos a ter 100% de sucessíveis o que quer dizer que se eu usar menos estes antibióticos que se vêm de linha vou voltar a ter antibióticos para tratar as infecções mais graves quando precisar deles se não os espejá em relação aos grampositivos da filococos áureus melhoramos e a política que foi feita a sucessibilidade a medicilina que é considerado um antibiótico padrão e para a resistência ou sensibilidade melhorou para 65% de sucessíveis quando tínhamos 53 nos outros em relação aos coagulados negativos o pandorama manteve-se ou até melhorou um pouco em relação aos outros e em relação aos entrococos não são um problema no hospital porque mantemos o pneumococco aqui sim está a ver com uma condição a nível mundial isto tem a ver com a questão das pneumonias pneumocócoccas e quando negitem que temos ainda a ampicilina e a amoxi com 89% e as cefalosporinas com 93% a penicilina é que baixou e tem a ver com a parte da redução da sucessibilidade da penicilina mas nos outros em relação às cefalosporinas nós não temos o pneumo ainda que se passa por exemplo em Espanha que é grave o que se passa do ponto de vista os números depois no fundo do consumo de antibióticos nós tínhamos duas hipóteses uma coisa que era fazer que era tentar ver em relação à política que era posta das quinolonas e que eram os mais importantes mas também temos que pôr outro que também é grave que é a pipacinatazabactam que é um antibiótico do fim da linha e temos que o reduzir isto aqui são os dados de partida em 2015 do hospital das quinolonas sem profilaxacina tinha 2.15 isto são doses diárias definidas por 100 entrenamentos de dia isto é feito por doses definidas por AMS para aquele antibiótico padrão para tratar as doenças em que tínhamos estes valores e neste momento os valores como podem ver todos os anos foram alunos e reduziram 87%, 58%, 92%, 53% e no caso do meropenem que é o fim da linha dos antibióticos tínhamos 3.16 o que era o número elevado e neste momento estamos com 0.62 o que quer dizer que reduzimos 80% em 3 anos de 2015 a 2018 e por cima da tasobactam tínhamos 5.62 neste momento estamos com 94 65 de coção estes números são números que provam que efetivamente é possível sem aumentar a mortalidade sem pôr em causa a segurança dos doenças fazer uma boa prática de antibioterapia outra área também aqui é importante é que fizemos a revisão de todos os protocolos de antibioterapia em cirurgia na criança e no adulto e os antibióticos estão usados a profilhar que se ouvirmos o protocolo passamos a aplicar o protocolo com as normas com a dose de um dia terapêutica e produzimos apesar de cumprirmos na íntegra o protocolo e as normas da direção geral nós produzimos o consumo de cefazolina de 5.39 para 2.56 51% e de cefaxitina de 0.58 para 0.21 64% cumprindo na íntegra as normas da direção geral de saúde e do ministério da saúde bastou o quê? Passarmos a fazer profilhaxia correta não fazermos profilhaxia mais do que as 24 horas ou uma toma que é o correto e definido no tratamento mas um aspecto também importante deste daqui a colocar eu tenho que fazer e na medicina uma das coisas que é muitas vezes difícil conseguir convencer as pessoas têm o mito de que a terapêutica endovenosa é mais eficaz não nos antibióticos se eu tiver antibióticos que são absorvidos por via oral eu não preciso estar a fazer terapêutica endovenosa nos doentes eu tenho que fazer a passagem para a terapêutica oral porquê? porque o tirano deixando de ter o doente com acesso a endovenoso tem menos infecções menos quanto menos a sete estiver e picar o doente reduz o risco de infecção hospitalar e faço uma coisa que é esta faço com que o doente também mais precocemente possa fazer o switch para a oral a passagem para a oral e ter alta e aqui a prova de que da ponto de vista do uso de antibióticos antigos mesmo endovenosos usamos a ampicilina 1,20 subiu para 3,007 isto quer dizer que passámos a usar um antibiótico para tratar infecções como o pneumococco sensível passámos a usar a ampicilina a amoxicilina oral 0,57 passou para 6,20 a amoxicilina oral um velho antibiótico oral para usar e que fazemos o doente com a pneumonia com o fim de 48 102 horas está bem está pirético está estável deixa de fazer terapêutica endovenosa passa a fazer terapêutica oral e pode ter alta ao fim de dia e o mesmo se põe em relação a outras situações a amoxicilina em dovenosa esta aumentou porque reduzimos a pressão com os outros que a picotase e os capapenenos e a maior parte do uso de antibióticos do ponto de vista prático o que é que se tentou foi passar da cefalosporina de terceira geração que é por exemplo esta ceftriaxan que tínhamos 3,40 reduzimos e aumentámos na de segunda geração a endovenosa portanto isto é boa prática do ponto de vista de penicilina neste momento e em relação à parte dos antibióticos à azitromicina fizemos a mudança que usamos associada era usada muito endovenosa passámos-la para oral porque ela tem uma boa boa disponibilidade não precisamos de usar terapêutica endovenosa passámos-la para oral portanto 2,67, 1,15 transferimos o endovenoso para oral como menor sem prejuízo dos doentes portanto passámos a usar um velho antibiótico o 4-imoxazol para tratar sequencialmente doentes com MRSA quando são susceptíveis portanto um aumento do conflito o que também é bom e por último o que é que temos de dados importantes com isto tudo que foi feito e isto resultou do trabalho não só da parte do laboratório da farmácia dos médicos todos e terem uma pessoa também que é estata que é eu andar atrás deles também estatear-lhes a cabeça diariamente cada vez que há uma fora da caixa portanto foi possível fazer o quê? com mais doentes internados sucessivamente em todos os anos quando na hora média sem aumentar manteve-se estabilizada sem aumento da mortalidade com a taxa de produção que aumentou termos uma boa resposta e usarmos menos antibióticos e termos menos recente porquê? porque no fundo estes doentes que estão aqui no hospital quando saem do hospital a maior parte deles levam para casa os antibióticos que estão no hospital porque eles vão colonizados levam-no tudo destino para casa e o problema do uso dos antibióticos e da resistência tem a ver com o quê? é um problema de saúde pública gravíssimo é porque estes doentes que saem do hospital levam para a comunidade as bactérias multiresistentes na prática a antibioterapia é uma das armas para tratar as infecções e que é possível fazê-la em qualidade sem usar sempre o fim da lua obrigado eu hoje até não lhe costumo falar de falar tão pouco tempo mas tenho que ir para o aeroporto que tenho que ir para um congresso com doenças infecciosas e não quero perder o avião até cumprir o tempo há uma questão que eu gostava que comentasse falou em relação à antibioterapia falo agora em relação à actuidade da terapêutica empírica que é convocada que é feita portanto também houve muito trabalho a nível geral a nível do hospital em relação à actuidade da medicação do protocolo dos protocolos de utilização da terapêutica empírica e da aplicação da decalagem gostava gostava de comentar dessa questão em segundo já agora temos aqui um representante pelo menos que eu veja do laboratório de patologia clínica qual a importância já vou focar aqui também do isolamento mas também da rapidez da resposta que nós temos portanto que obtemos quer comentar em relação a obrigado pelas perguntas em relação à primeira é lógico que tudo isto tem a ver com a parte de um programa de prevenção de controle das inflações da região dos embrionários tem a ver com uma política integrada começou por quê a primeira coisa que começou foi por ver qual era a realidade e rever os protocolos todos nós implementámos além de rever todos os protocolos da antibioterapia fizemos outra coisa também começámos a fazer em janeiro de 2017 todos os doentes que eram operados passaram a levar do hospital um kit com as instruções para tomar o banho com uma esponja impregnada cloroa e xidina na véspera e antes do dia da cirurgia o que vai fazer com que do ponto de vista de proporção a nível de infecção hospitalar tenhamos muito mais segurança e isso passou a ser feito também várias medidas foram implementadas isto no fundo é o resultado não só dos antibióticos mas toda uma política que foi implementada no hospital e em relação à terapêutica empírica é lógico que a construção com base nos dados conhecendo qual é a realidade do hospital foram feitas protocolos para as várias áreas terapêutica antibiótica empírica para as várias situações mais frequentes no caso concreto de uma das áreas em que foi feita foi revisto com toda a protocolo e foi criado um protocolo de antibióterapia na cirurgia geral que era uma das áreas em que nós também temos padronizado e protocolado todas as terapêuticas empíricas com as várias situações e o mais importante da terapêutica antibiótica empírica é que os protocolos são importantes e isso foi feito mas o mais importante é que o protocolo não pode ser seguido cegamente o protocolo tem que ser meramente um instrumento para iluminar o médico em relação ao raciocínio porque ele depois tem que ver em cada doente escolher e ser capaz de raciocinar o mais importante da terapêutica antibiótica é o saber se o doente já fez antibióticos prévios se o doente fez um antibiótico prévio nos últimos 3 meses eu nunca devo dar o mesmo antibiótico porque a bactéria se ele tiver uma infecção a probabilidade de ser resistente ao antibiótico que ele fez antes é superior a 60% na prática os protocolos limitam-se a iluminar o caminho não servem para ninguém se agarraram o protocolo para não cair de moção candeeiros para ninguém cair e isso foi feito mas o mais importante de tudo aquilo que tem feito e aquilo que tem é cada política também que é obrigar os médicos quando vão medicar um doente a terem ir ver o que é que este doente teve isolado nos últimos isolamentos de micro-organismos o médico tem que passar a ter uma postura que perde-se que há mais algum tempo mas tem a ver com a maneira como é feita a prática que é ir ver o que é que o doente fez de antibióticos mesmo em ambulatório uma das coisas que eu tenho a noção que ainda pode ser melhorada muito é a questão dos PDS há muitos hospitais infelizmente que ainda não põem cá para fora os resultados das suas microbiologias eu por exemplo aqui tenho uma vantagem que é eu aqui tenho o centro hospital de rua central em que está isso tudo registrado mas por exemplo em Santa Maria não há nada registrado em Santa Maria não há nada onde o PDS um doente que sai de Santa Maria não consigo ter acesso a nada da terapêutica que ele fez a nada dos resultados da microbiologia e isto é importantíssimo para a terapêutica antibiótica correto protocolos temos sim agora a outra pergunta dos isolamentos e da questão do ambulatório é lógico que isto tem muito a ver e é importante que daqui prático cada vez mais eu penso que o modelo o modelo cada vez mais depois destes anos todos de medicina do que tenho penso que as unidades de saúde integradas com centros de saúde de hospitais tem que ser o caminho temos que deixar de ter o hospital para um lado o centro de saúde temos que ter unidades de saúde e temos que ter integração dos resultados que eles circulam facilmente em que as pessoas tenham acesso tanto no ambulatório que no hospital aos resultados um outro aspecto também importante é a qualidade de muitos dos antibióticos e da microbiologia na privada é que nós no hospital fazemos um antibiograma que é pedagógico em que não aparece uma listagem como se fosse uma lista de supermercado com todos os antibióticos aparecem os antibióticos que são primeira linha para aquela situação muitos dos antibióticos na privada aparece uma lista de todos os antibióticos a que é sensível portanto isto não é não é correto do ponto de vista de microbiologia por uma listagem porque o laboratório também tem que fazer pedagogia o laboratório deverá quando tem o agente isolado consoante o local da infecção deve libertar primeira linha os antibióticos que são os mais corretos para serem usados e isto é no fundo a questão de tentar articular hospitais com centros de saúde e que é uma das coisas que eu penso que neste momento ainda está a melhorar mas ainda temos muito para andar em Portugal temos um longo caminho pela frente já agora só uma pequena perguntação para o que eu diria em relação à lavagem das mãos são os médicos e os auxiliares os melhores são os médicos e os técnicos os melhores são os enfermeiros a seguir aos auxiliares depois os médicos ultrapassaram ultrapassaram os técnicos mas estão muito a par os técnicos com os médicos mas onde há maior cumprimento dos cinco momentos para o apaz e andar de mão são os enfermeiros a seguir são os auxiliares depois estão estavam os médicos em último e agora estão empatados com os técnicos os técnicos também falhavam muito aplausos aplausos e aí